E um homem é preso com mais de 30 celulares roubados. Rônica, na tela aqui comigo. Ele gostava de pegar celulares caros. Não era radinho barato, não. Era só aqueles radinhos ali de última geração. Negócio caro, né? Inclusive, desses celulares que estavam com ele aí, a quantia que daria em dinheiro, caso fosse feito a revenda, que era a atividade criminosa, já daria uma grana alta, né? Imagina o que ele já não revendeu por aí. Daria aí em torno de 100 mil reais, fazendo uma aproximação bem por baixo. Porque, como você disse, eram só os top de linha, só celular caro. E esses celulares, eles eram roubados em assalto. As vítimas, elas eram ali abordadas. Esses assaltantes depois procuravam esse receptador, que comprava ali o aparelho a preço de banana para depois revender. Claro, revendia um pouco abaixo de mercado, só que acabava faturando muito. E por quê? Porque ele tinha até uma lojinha branquinho. Ele tinha até uma lojinha onde ele fazia ali as configurações para poder desbloquear, liberar esse celular para ser usado para uma próxima pessoa. Quem estava me explicando isso é o Tenente Hamilton, que volta a conversar com a gente aqui agora. Tenente, o senhor me disse que, além disso tudo, ele já tinha sido preso 15 dias antes. Como é que foi isso? Sim, há 15 dias atrás, esse indivíduo já tinha sido preso pela CPE, também na prática de receptação de aparelho de celular. E nesse dia, também tivemos o êxito, prendemos três emeliantes e ele sendo receptador. Aí, recentemente, a gente no patrulhamento, no Cruzeiro do Sul, ao avistar ele na porta de uma residência, que era a dele, ele demonstrou um grau de nervosismo e a gente, por saber que ele é emeliente, fizemos abordagem a ele. Ele estava com a quantia de 2.470 no bolso, que já era para comprar o próximo aparelho que ia chegar para ele. Tudo roubado, tudo aí fazendo vítimas, até com o risco de ter um desfecho mais violento. Sim, no momento da abordagem, verificou-se que, juntamente com o dinheiro, ele já estava com dois aparelhos de iPhone 12 no bolso, que, checado o e-mail dos aparelhos, constatou-se ser produto de furto. Mediante isso aí, a gente sabendo que a casa dele, ele mantém essa loja de fachada, a gente conversou com ele, ele autorizou a entrada, e ao entrar, a gente foi surpreso em verificar que já tinha mais 20 aparelhos de celular e também tinha uma máquina para desconfigurar e destravar os aparelhos iPhone. E o mais interessante, que a gente também viu lá e foi aprendido junto com os iPhones, um iPhone 13, que é o último lançamento, né? Quer dizer, é o olho da cara, né? A pessoa ali dá duro, paga um objeto caro desse, um aparelho caro desse, corre o risco durante um assalto, ainda fica no prejuízo e ele acaba revendendo rapidinho. Exatamente, ele fazia essa desconfiguração, os que não desconfiguravam, ele desmontava e vendia peça, e ele transitava ali pelo camelódromo de Campinas, onde é que o fluxo de gente é muito, e ali na rua ele fazia oferta de aparelhos. Ele já devia agir há um bom tempo, né, tenente? Já há um bom tempo, e foi atuado de novo, já está guardado. Vamos ver se dessa vez ele fica preso, né? Se acumula algum agravantezinho aí, porque é difícil, fica enxugando gelo a polícia. Muito obrigada então ao tenente Hamilton pelas informações aqui novamente com a gente. É isso, né, Branquinho? Quinze dias atrás já tinha sido flagrado, já estava preso, é solto, né? Esse tipo de crime aí, golpistas, estelionatários, esse tipo de crime que é de prejuízos financeiros, acaba não tendo uma pena muito grande, mas dá uma dor de cabeça, né? Dá uma dor de cabeça, sim. Esse está no cadeado, parabéns para o pessoal da CPE de Aparecida, Companhia de Policiamento Especializada, esse pessoal trabalha e trabalha muito.